Na fidelidade da oração, chegamos hoje ao quinto dia de nossa novena à Nossa Senhora das Dores. Que nossos corações se encham de esperança, porque lá no céu a Virgem Santíssima reza por nós. Iniciemos este quinto dia de nossa novena com profunda fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Dores, eu te apresento todas as minhas necessidades, mágoas, tristezas, misérias e sofrimentos. Ó Mãe das Dores e Rainha dos Mártires, que tanto sofreste ao ver vosso Filho flagelado, escarnecido e morto para me salvar. Acolhei minhas preces nesta novena. Mãe amável, concedei-me uma verdadeira contrição dos meus pecados e uma sincera mudança de vida. Nossa Senhora das Dores, que estiveste presente no Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo. Esteja também presente nos meus Calvários. Eu vos suplico esta graça que tanto necessito. Por piedade, ó advogada dos pecadores, Mãe das Dores, não deixeis de amparar a minha alma na aflição e no combate espiritual, que a todo momento estou sujeito a travar. Nossa Senhora das Dores, quando as dores vierem e os sofrimentos chegarem, não me deixe desanimar. Mãe das Dores, Pela dor que sofrestes ao ouvir a profecia de Simeão, de que uma espada transpassaria o vosso coração, Mãe de Deus, ouvi a nossa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela dor que sofrestes quando fugistes para o Egito, apertando ao peito virginal o menino Jesus, para salvar das fúrias do ímpio Herodes, Virgem Imaculada, ouvi a nossa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela dor que sofrestes quando da perda do menino Jesus por três dias, Santíssima Senhora, ouvi a nossa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela dor que sofrestes quando viste o querido Jesus com a cruz ao ombro, a caminho do Calvário, Virgem Mãe das Dores, ouvi a nossa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela dor que sofrestes quando assististes a morte de Jesus, crucificado entre dois ladrões, Mãe da Divina Graça, ouvi a nossa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela dor que sofrestes quando recebestes em vossos braços o corpo inanimado de Jesus, descido da cruz, Mãe dos pecadores, ouvi a nossa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela dor que sofrestes quando o corpo de Jesus foi depositado no sepulcro, ficando vós, na mais triste solidão, Senhora de todos os povos, ouvi a nossa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dá-nos, Senhora, a graça de compreender o oceano de angústias que fizeram de vós a Mãe das Dores, para que possamos participar de vossos sofrimentos, e vos consolemos pelo nosso amor e nossa fidelidade. Choramos convosco, ó Rainha dos Mártires, na esperança de ter a felicidade de um dia nos alegrarmos convosco no céu. Amém. E assim, encerramos o quinto dia da nossa novena à Nossa Senhora das Dores. Meditando as dores da Virgem Maria, nós também unimos o nosso sofrimento ao da cruz de Jesus. Assim, que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.